Fala galera, sou o Fabiano Ferreira. Vou estar aqui respondendo algumas perguntas agora para o canal da Integral Médica. E espero que vocês gostem. Meu peito é um pouco aberto no miolo. Qual exercício fácil para fechá-lo? Cara, Alan, eu particularmente, eu gosto de trabalhar bastante livre. Eu também tenho a mesma dificuldade que você. O meu peitoral é um pouco estreito em cima e na parte de baixo eu tenho um pouco de dificuldade também de desenvolver. Eu, no meu caso, eu faço bastante voador. Eu pego, geralmente eu faço, eu saio de um exercício para o outro. Eu procuro fazer com um halter, com os dois braços fechados, estendendo ele lá em cima e abrindo um pouco para os lados e descendo. Então eu vou fazer esse movimento, fechar e descer. Esse aqui. Eu faço esse para o miolo de peitoral também e um outro também que eu deito meio que de lado, no smith, com a barra aqui entre as minhas pernas. Coloco o peso aqui, pego aquele puxador de alta de costas e coloco no meio da barra. E vai ficar bem assim os meus braços. E eu subo, dessa forma. Eu gosto de fazer esses dois exercícios para o miolo de peitoral. Mandem mais perguntas que logo mais a gente vai estar respondendo todas, se possível. Espero que gostem. Valeu!